O diretor da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, esteve ontem no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. Estudantes aproveitaram para perguntar tudo sobre a vida dos astronautas. A visita começou no Laboratório de Integração e Testes, o LIT. A vinda da comitiva norte-americana é para negociar uma parceria em alguns projetos do Brasil e Estados Unidos. Um sobre o monitoramento de chuvas, o outro sobre a camada de ozônio. Mas o grande interesse dos pesquisadores brasileiros, o grande sonho de consumo, é fazer parte de um estudo de um satélite inovador, que permite aprofundar os estudos sobre a vegetação do planeta. É a chance de conhecer mais sobre a Amazônia. A gente quer saber quais são os diversos tipos de florestas, quais são os diversos tipos de ocupação, como é que eles estão reagindo a mais ou menos chuvas. Então, é um dado bem avançado em termos do ecossistema, não só dos grandes pedaços de cobertura da Terra, como a gente faz hoje com satélites de censureamento remoto. Mas até agora, nada passa do campo das possibilidades. Já diante da plateia de estudantes, Charles Bolden, o diretor da NASA, foi bombardeado por muitas perguntas. Afinal, era um astronauta de verdade, diante do sonho de meninos e meninas. Estudantes de Ubatuba foram convidados porque estão desenvolvendo um satélite com a ajuda do INPE. Para estes alunos, essa visita vai ficar para a história. Qual que é o seu sonho que você acha que pode conseguir? Ir para a Lua, construir foguetes, essas coisas. Não tem limite. Não tem limite. Chique, né?